Você prefere o pastel fritinho, tradicional, assim ó, no óleo ou você já testou a receita do pastel frito na fritadeira elétrica Vamos ver como é que fica, ó, uau, olha isso Você decide qual dos dois, ó, frito no óleo ou na fritadeira elétrica Os dois funcionam, mas não pode pular esse vídeo Porque tem os detalhes pra que esse pastel, assim ó, feito na fritadeira elétrica Pra que ele fique desse jeito aqui Desculpa aí quem postou a receita aí nas redes sociais falando de uma forma bem simples Que é só colocar no papel alumínio, não é Tem todo um segredinho pra que ele fique assim, ó, soltinho Tá vendo? Pra que ele descolhe A gente testou a receita aqui e vocês vão ver tudinho Mas já deixa aquele gostei porque a receita é top Ah, gente, quem não pode comer óleo, quem não pode comer fritura Assim fica muito bom Eu não vou comer agora na abertura porque vocês viram que eu já cheguei me queimando, né? Mas já já a gente vai experimentar as duas receitas E aí é você que decide qual dos dois você vai fazer aí na sua casa hoje É uma dica e não deixa de ser uma receita não Porque já pensou você comer o seu pastel fritinho, sem óleo? Hoje é a receita do culinário em casa A gente vai precisar de massa de pastel Eu já ensinei vocês a fazerem a massa de pastel Se você ainda não viu, a receita tá aqui no card e na descrição do vídeo Mas eu sei que é mais fácil achar pronta, né? Então a gente vai fazer hoje com a massa pronta Aqui, ó, eu tenho uma massa de pastel Vou deixar ela assim, ó Até ensinar uma dica boa pra vocês Quando vocês forem fazer, vocês não tiram o plástico Deixa com o plástico e monta do outro lado Tá? Porque aí não resseca Você pode deixar ela ali esperando Enquanto um assa, o outro espera Aqui eu vou colocar queijo mussarela Fazer esse aqui, ó E um pouquinho de carne moída Essa carne moída também já ensinei a fazer É uma carne moída que você pode fazer e deixar Ela pronta no freezer Pra quando precisar descongelar É pra tortas, pra pastel Lasanha, dá pra fazer tudo com ela, ó Fecha a massa Do lado do plástico Fecha aqui, ó A gente vem com a carretilha Ah, Lu, não tem carretilha Não tem? Então vai com o garfo, é Carretilhinha Eu acho melhor até com o garfo, gente Sabe por quê? Porque a carretilha, ela tira essas partes da massa aqui, né? O garfo O garfo, ó, você molha ele aqui na água E aperta aqui, ó Não fica rebarba nenhuma, ó Apertou aqui, ó Aí você fez aqui do lado do plástico Então essa massa não vai ressecar, né? O que é importante também Aí ela não abre quando estiver fritando Prontinho Vou reservar, vou fazer esse aqui Vou fazer um também de doce de leite, tá? Vou fazer um doce e um salgado Olha Olha que doce de leite lindo Também tem a receita aqui no canal A Culinária em Casa, viu? Gente, um dos meus pastéis favoritos É esse aqui, que é o pastel de churros Que é doce de leite Depois a gente põe uma canelinha Hum, com açúcar por cima E o de banana Comenta aqui com a gente Qual é a sua receita de pastel favorita Qual que você mais gosta Já pensou comer o seu pastelzinho aí? Sem culpa, hein, gente? Sem fritura Aperta bem Se não tiver dando pra fechar bem a massa É só molhar aqui o gato Que é bem mais fácil Virar dos dois lados Me conta aí Qual você vai fazer aí na sua casa Conta pra gente Da próxima vez Tá vindo fazer a sua receita Ó Agora a gente vai deixar esquentar aqui Por dez minutinhos Numa temperatura de cento e oitenta graus, tá? Prontinhos Em vez de fazer dois Eu fiz três Porque três cabem certinho aqui Na bandejinha da fritadeira Então aqui, ó Vou tirar o plástico Agora veio o pulo do gato, hein, gente? Ah, Lu, já fiz Ó, deu uns dez minutos Pega o pastel Molha aqui na água Tem que molhar na água Assim, ó Do jeito que a Lu tá fazendo aqui, ó Passa dos dois lados Eu forrei com papel alumínio, tá? Forra a sua também Aqui, ó Se fizer assim, dá certo? Dá Mas eu prefiro fazer com papel alumínio Fiz um de pizza Um de carne com queijo E um de doce de leite Aí você já aproveita e fala Qual é o seu favorito Pra gente tá fazendo aqui Da próxima vez, tá? E qual é uma receita? Comenta aqui embaixo Que você quer que eu faça na airfryer, né? Que às vezes a gente faz aqui Mas você fala Ah, podia tanto Não podia tanto fazer outra E a gente não sabe Só se você comentar Tá aqui Tá mais pra cá Pra caber os três Vou botar aqui Vamos levar aqui, ó Coloca aqui Colocar aqui no baixinho Fechar Ligar de novo Dez minutinhos Cento e oitenta graus Com oito minutos Já olha Porque pode ser Que a sua airfryer Esteja mais potente que a minha Vamos ver, gente Ó Passaram-se os dez minutinhos Hum Olha isso Vê se não tá perfeito, gente Ó Vou tirar aqui Pra gente experimentar Fazer aqui pra vocês Na íntegra Viu? Que deu uma grudadinha aqui no papel Ai, tá muito quente Ó Mas sai que facilidade Hum Ui Ui, ui, ui Que quente Ai Hum Olha Hum Olha a hora da verdade, hein Vou morder Peraí que tá Em cima da minha coisa Vou morder pra gente ver Se tem crocância Vamos ver Ó Hum Muito gostoso Meus amores Nota dez Viu a receita Só que grudou um pouco aqui No papel No papel alumínio O que que eu vou fazer agora? Vou colocar Ó Hum Tá bem crocante Vou passar um olhinho É sem óleo Mas eu vou Dar uma montada no papel E vou fazer de novo E mostro pra vocês Meus amores Vocês viram que o primeiro Eu não passei, né A manteiga no papel alumínio E grudou Então esse aqui Com cinco minutinhos Eu tirei, ó Já tá assadinho desse lado Aí agora, ó Ficou bem mais fácil Tá vendo? Vou virar E vou levar mais cinco minutos Pra airfryer Dá pra fazer dos dois jeitos Enquanto tá assando aqui na airfryer Eu vou fritar um também Pra vocês escolherem Assado ou frito? Qual vocês preferem? Mesmo processo Só que fritar Não precisa passar na água Né, gente? Óleo bem quentinho A gente vai fritar Gente, aqui em casa É unânime O frito no óleo Viu? Mas agora que a gente Aprendeu a fazer assim Na airfryer Vamos ver Qual dos pastéis Que eles vão gostar mais também Esse aqui, meus amores É o que eu já tirei Na abertura do vídeo Que vocês já viram Mas eu vou tirar agora Pra vocês terem a real noção De como ficou Porque nós vamos experimentar Já que já tá um pouco mais frio Só que eu me queimei também Ó, passei até uma pomadinha Porque a gradinha Fica muito quente Então aqui, ó Esse aqui É o pastel assado Ó Como que ele ficou E esse aqui É o pastel frito Que é Daquele jeito Né, gente? Vou perguntar pra mim Mil vezes esse Mas esse aqui também Dá pra comer Vamos ver como é que ele ficou Por dentro, ó Ai, ainda tá muito quente Vou cortar aqui Ó Meu Deus Trem de esfriar mais não, gente Hã Hum Tem crocância Hum O que eu achei É que a massa fica um pouquinho Mais pesada Né? Do que a frita Mais Ó É mais saudável, né? Mais saudável Hum Comi, viu? Muito bom também Esse aqui É a minha paixão Ó Começa a diferença por aí, né? Ó o estralo Ó O recheio ficou só de um lado Vocês decidem Qual dos dois Muito bom Enquanto vocês comentam com a gente aqui embaixo Qual dos dois vocês vão fazer hoje Assado ou frito Eu vou falar pra vocês aqui Uma pitadinha do evangelho Que eu separei Que é salmo 103, 2 E diz assim Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhuma de suas bênçãos Amém, meus amores Que a sua alma também bendiga ao Senhor Que você nunca se esqueça Das bênçãos que o Senhor tem pra sua vida E das promessas que Ele tem Porque Deus tem um propósito na vida de todo mundo Ele tem na sua também Beijo no coração Que em todos com Deus E até o próximo vídeo